Música Meu Crespo é de Rainha Uma história de Bell Hokes Música Menininha do cabelo lindo e de cheiro doce Maceio como algodão Pétala de flor ondulada e fofa Cheio de chamego e de aconchego Música Uma tiara, uma coroa Cobrindo cabeças cheias de estilo Música Pode ser moicano para o alto ou jogado para baixo Amarrado com pompom Cortado bem curtinho Música Ou livre, leve e solto ao sabor do vento Música Cabelo para pentear Cabelo para enfeitar Para enrolar Trançar Ou deixar como está Música Cabelo tão sedoso Tão gostoso de brincar Música Cabeleira que leva as tristezas Para bem longe Música Sentadinha de manhã Esperando as mãos carinhosas Que escovam ou trançam Para o dia começar Enrolado e animado Música E Chayim? Sim! Gosto dele bem assim Música Cachinhos Cachinhos Crespinhos Crespinhos Birotes Coquinhos Música Ou quem sabe com turbante Todas as meninas brincando livres Música Feliz com o meu crespo O meu crespo é de rainha Música Feliz com o meu cabelo firme e forte Com cachos que giram E o fio feito mola Se enrola Vira cambalhota Menininha Você é uma gracinha Nosso crespo é de rainha Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.